Responde uma coisa pra mim, você conhece alguém que nunca enfrenta desafios na vida? Porque todas as vezes que eu compartilho um vídeo contando situações desafiadoras que eu vivi, como quando eu viajei para Recife, aquela situação no aeroporto que eu não pude embarcar, como tudo foi solucionado, como tudo se resolveu, os aprendizados, e agora quando eu retornei de viagem, que eu deixei várias pessoas fazendo manutenção na minha casa, os problemas que eu encontrei, as coisas erradas que foram feitas, e como tudo foi solucionado através de uma limpeza energética que eu fiz na minha casa, através das curas que eu realizei dentro de mim, como tudo foi entrando nos eixos, e como tudo fluiu de uma forma mágica até, sempre que eu compartilho situações assim, aparece alguém que fala, Bete, então não adianta nada fazer roupa no pôr no mágico, não adianta nada vibrar positivamente como você vibra, porque se com você acontece tudo isso, eu não vou nem fazer, porque não adianta, se adiantasse, a gente não teria problema nenhum, de verdade gente, não existe uma pessoa vivendo uma experiência humana, que não enfrente desafios, porque essa experiência é evolutiva, a diferença de fazer as práticas que eu compartilho, é a forma como você encara, como você responde, como você soluciona cada desafio, porque desafios são convites para a gente expandir, para a gente evoluir, para a gente crescer, eu sou profundamente grata a cada desafio vivido, se eu não tivesse tido desafios como eu enfrentei lá atrás, quando eu e minha família fomos parar no fundo do poço, eu não teria buscado uma saída, e se eu não tivesse buscado, eu não teria aprendido tudo que eu sei hoje, eu não teria chegado onde eu estou, eu sou profundamente grata a cada desafio, desafios são convites para a gente expandir, para a gente evoluir, um grande exemplo disso é Jesus, se você não conhece Jesus, dá um Google aí, vai pesquisar quem é Jesus, o grande mestre que veio aqui ensinar o amor, ensinar o perdão, ensinar a gratidão, ensinar coisas valiosas para a gente melhorar, para a gente realmente viver uma vida incrível, para a gente ser feliz, e veja os desafios que ele enfrentou, Jesus, hein? Por quê? Porque quando a gente lida com muitas pessoas, e pessoas, cada uma delas está num nível evolutivo, a gente está com certeza sujeito aos desafios, mas o importante é como você responde e o desfecho de tudo, é onde você chega, né? É os aprendizados que você leva, é você se alinhar cada vez mais ao amor que você é, é isso que vale, é para isso que existe essa experiência humana, então para você que acredita que sendo iluminado não vai ter desafios, esquece, quem vier aqui dizer que não tem desafios, que não tem dificuldades na vida, eu respondo, é mentira, e eu sou uma pessoa muito verdadeira, não gosto de mentir não, eu acho até bacana vir aqui contar para você os desafios que eu enfrento, e a forma como as soluções acontecem, através das práticas, através da cura interior, para te ajudar, para você também encontrar o caminho, porque eu sei que você tem desafios, porque eu sei, eu sei, que nessa experiência aqui, todos, cada ser humano que habita o planeta Terra, enfrenta desafios, a diferença é a forma como cada um responde, como cada um soluciona, tá bom? Me conta aqui, se você conhece alguém que não tem desafios, que vive assim, olha, um conto de fadas, assim, todo dia, perfeito, não tem problema nenhum, você conhece alguém, me conta, conta para mim, beijo, amo você!